Próxima segunda, a sua tela quente chega arrebentando. E agora o mundo corre perigo. Salva toda a humanidade de uma ameaça nuclear. O sangue estará nas suas mãos. Pode parecer impossível. Mas isso nunca foi motivo para ele desistir. O que ele vai fazer? Acho melhor não olhar. Missão Impossível. Efeito Fallout em tela quente.